Meus amigos do YouTube, é o seguinte, nós sabemos que a internet, ela proporciona várias coisas, né? Inclusive também a internet gerou aí uma geração de mimizentos e principalmente uma geração de incomodados, que se incomoda com tudo, que se incomoda com o sucesso a veio, que se incomoda com pessoas postando algumas fotos aí nas redes sociais, e inclusive se incomoda também para onde vai o dinheiro da pessoa, o dinheiro daquela pessoa, que ela ganha um salário. Então se incomodando para onde vai quando faz alguma doação, ou se vai para um clube de futebol, ou se vai para uma instituição, ou até mesmo para uma outra pessoa. Por que que eu estou falando isso? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Essa semana, o Fábio Van Garten, parece que o nome dele é esse, que foi até, participou do governo anterior, do governo Bolsonaro, Bolsonaro, ele publicou a chave PIX do Bolsonaro, né? Todo mundo sabe aí que ele tomou umas multas absurdas e chegando até mesmo a quase meio milhão de reais. E daí então, ele, mas outros apoiadores decidiram aí publicar o PIX. PIX, e esse PIX é, a chave é o CPF dele. Sim, aí é o CPF dele. Não tão satisfeitos, né? O pessoal aí da Lacration, da Esquerda, decidiram então meter o louco, meter o hate, até mesmo alguns portais ali do tipo, portais não, perfis de Twitter, que são semelhantes aí a Choquei, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só. Pop Time, Pop Time aí, afiliado da Choquei. Juju do PIX. Aliados de Bolsonaro vazam o próprio CPF do ex-presidente. em busca de dinheiro via PIX para pagar processos. Só que o Twitter agora está com uma ferramenta muito interessante de checagem, checagem própria, com o auxílio dos leitores, né? Vamos lá. Os leitores adicionaram o contexto que acham que as pessoas poderiam gostar de saber. O ex-presidente, o CPF dele, Jair Bolsonaro, não foi vazado. Como se trata de uma figura pública, é possível encontrar este dado facilmente em uma rápida pesquisa do Google. Lembrando que, se foram vazados, foi da primeira vez, lembra, no período da pandemia, e que queriam que os exames anti-corongão, né? O SARS-Corongão-V, fosse expostos, né? E sendo que, quando vai fazer o exame, no caso dele é o presidente da república, a identidade é colocada um nome fictício para a questão de segurança de informação. Aí, o que foi que aconteceu? Um tal de ex-ministro Celso de Mello autorizou a divulgação. E eu publiquei aqui no canal, você pode conferir, e tá lá. Eu fiz ali a investigação, se era o CPF dele mesmo, foi lá. É, realmente é o CPF do Jair Bolsonaro. E eu vi aqui que não tá constando nada, não tá tudo ok aí, com a receita, tudo beleza. Aí, aproveitaram e meteram esse louco. Teve aí, parlamentar dizendo que, não, é um absurdo com dinheiro público. Público não, meu filho, o dinheiro é privado. O dinheiro é da pessoa. Absurdo mesmo com dinheiro público? É quando pega pra dizer que é uma obra e não faz. Quando superfatura um projeto. Emenda parlamentar, ninguém sabe, ninguém viu. Não é? Isso aí é que é vergonhoso, vergonhoso. Pagar a viagem internacional aos absurdos. Cartão corporativo lá na Baixa da EMA, né? Como a gente fala aqui, no Ceará. É. Mas agora, o dinheiro particular. Se a pessoa quiser dar tudo, é problema dela. Engraçado, tem gente que, como eu falei no início, dá dinheiro pra time de futebol, paga sócio-torcedor, tem gente que dá dinheiro pra instituição, tem gente que dá dinheiro pra gasto com aquilo que não é comida. E outras coisas. Aí, agora, querem se incomodar? O dinheiro é da pessoa. Nem eu, nem você, tem nada a ver com isso. Faz o que quiser. Se você quiser fazer bolinho e tacar fogo, também é problema seu. Aí, agora, vão se incomodar com isso? Eu acho engraçado, porque ninguém se incomodou, ninguém fez zoada quando foi José de Seu, ou quando a galera deu uma vaquinha de um milhão. Né? 20 mil reais pra pagar um jantar com o Lula. Né? Ninguém falou nada, todo mundo, ó. Bem caladinho. Mas é isso, né? Hipocrisias, hipocrisias à parte. Inclusive, tá rolando outra hipocrisia na internet. Eu vou pensar se eu faço conteúdo ou não. E a Maria aqui chegando pra dar o ar da graça. É um breve vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E a participação aí da Maria de forma intrusa. Vamos dar uma olhadinha aqui, como eu prometi pra vocês, né? Você fazendo aqui a sua doação via LivePix. Eu vou ler a sua mensagem. E quem mandou aqui foi o Michel Krokowski. Vamos dar uma olhada. Vê se aparece na tela. Ok. Aí. Michel Krokowski mandou um real e noventa e sete centavos. Cleiton exageradamente lindo. Um abraço a você aí, Michel Krokowski. Fazendo aquele seu bordão, né? Tradicional aí do canal. Tem outro aqui, né? Vamos ver aí qual é o outro antes da gente finalizar. Guis Argenti mandou cinco reais. Ótimo conteúdo, muito bom e explicativo seu canal. Guis Argenti, muito obrigado aí também. Teve o Diego Zoazzo, né? O Diego Zoazzo já lia a mensagem dele na live anterior. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações aqui no canal Cleiton Fioza TV. A Marie se lambendo aí em frente à câmera. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E fui. Valeu, galera. Ai, Marie.